Programa Volvo de Segurança no Trânsito. Transportando o Respeito. O triângulo é o equipamento de sinalização obrigatório nos veículos e serve para indicar aos outros motoristas que um carro parado está com problemas. O acessório é fundamental para prevenir acidentes e deve ser posicionado no acostamento a 30 metros de distância da traseira do veículo, o que equivale a 50 passos. Essa distância garante que os outros condutores visualizem o alerta com antecedência, reduzam a velocidade e desviem em segurança. Se você parar em uma curva, o triângulo deve ser posicionado a 50 passos antes do início dela e em casos de chuva ou neblina, dobre a distância. Acione também o pisca-alerta para reforçar a sinalização. Acesse volvo.com.br e saiba mais sobre o programa Volvo de Segurança no Trânsito.